Vai avançando por fora, tomou a segunda colocação Pontei, Ilha de Páscoa tem 3 e 4 desde o larga Ela vai levar a Desire Twin em segunda apanhando de canhota Tenta descontar, mas sem sucesso Firme e fácil, Ilha de Páscoa Cruza uma faixa final Ilha de Páscoa, Desire Twin, Orquide e as demais Vamos aguardar o placar